Oi gente, aqui é a Sabrina e o vídeo de hoje é o vídeo de setup do mês de maio no meu bullet journal usando os carimbos da Lili Pop e algumas colagens. Depois desse vídeo você não vai ter mais desculpa pra não começar um bujo. Eu vou deixar aqui na descrição todos os kits que eu utilizei ao longo desse vídeo e também vou deixar o link do meu Pinterest, onde você vai poder baixar as mesmas imagens que eu usei pra fazer as colagens. Pra esse mês eu escolhi um tema de estrela e eu vou iniciar montando meu calendário mensal e alguns destaques importantes como por exemplo minhas metas e os livros que eu quero ler esse mês. Eu adoro esse calendário do kit de bujo, eu acho ele super prático e minimalista e ele já apareceu por aqui antes. Pra fazer as colagens, gente, não tem sentido. É só rasgar o papel sem medo e se jogar nas combinações. Eu também usei esse carimbo super fofo, escrito as iniciais do mês de maio pra fazer o título desse mês. E não esquece que eu vou deixar tudo listado aqui embaixo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você pode acompanhar o preenchimento das minhas páginas lá no meu Instagram. Eu acabei amando o resultado dessa página, ela ficou super fofinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu amei o resultado, eu acho que essa foi uma das páginas mais legais que eu já fiz. Depois dessa página você não tem mais desculpa pra não começar o seu bujo, não é mesmo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu tô mostrando pra vocês uma visão geral de como ficou o meu setup desse mês. Espero que esse vídeo te inspire de alguma forma e que você tome coragem pra começar o seu bullet journal. Não esquece de acompanhar a Aline Pop nas redes sociais e também seguir meu Instagram. Beijão e até o próximo vídeo.